Foram anunciados hoje os vencedores do concurso Café Qualidade Paraná. A cerimônia foi no mercado municipal de Curitiba e reuniu cerca de 250 pessoas. A premiação do concurso Café Qualidade Paraná contou com a participação de cafeicultores, lideranças de entidades representativas do setor, autoridades e especialistas na área de café. Esse concurso, esse prêmio, ele visa, primeiro, estimular os produtores a continuar produzindo café de qualidade. Segundo, mostrar para a sociedade, nós temos café de ótima qualidade. Carlos é presidente da Associação de Cafeicultores de Apucarana, que reúne 250 produtores e tem 20 classificados para o concurso. O café nosso da região de Apucarana é considerado um dos melhores do mundo e também um dos melhores do Paraná e do Brasil. Inclusive, nós estamos com nova tecnologia, montamos o IG e agora estamos encerrando, que é para provar que o nosso café é diferenciado. Nesta 22ª edição do concurso, concorreram 119 lotes de cafés de todo o estado. Eles foram rigorosamente avaliados por uma comissão julgadora, que avaliou 10 quesitos. Esses 10 quesitos, a gente vai desde aroma e fragrância, pó seco, pó molhado. Depois a gente vai para sabores, depois de sabores, finalização, o que a gente sente na boca depois que você degustou o café. Aí a gente parte para acidez, corpo. Depois do corpo aí tem mais o balanço que a gente fala, doçura e se a xícara está limpa ou não. Certificados de menções honrosas foram entregues para café com zero defeito. A AMUCAF, a Associação das Mulheres do Café do Norte Pioneiro do Paraná, no município de Japira, foi uma das contempladas. É a minha primeira produção de café e é uma produção especial, porque é um café certificado de produção orgânica. É o primeiro café orgânico do nosso município e está recebendo esse prêmio por não ter tido nenhum defeito. É o sinal de que o trabalho foi muito bem feito. A cafeicultura ocupa 25.300 hectares no Paraná. A produção anual chega a 670 mil sacas beneficiadas. A atividade é destaque em mais de 180 municípios e é a principal fonte de renda em 50 deles, onde 80% das propriedades são de agricultores familiares. O Paraná, no passado, foi um grande produtor de café em comoste, em larga escala. Hoje nós estamos em quinto lugar no Brasil e hoje nós estamos aí beirando os melhores cafés em qualidade no país. Se a gente tiver condições de ampliar a área de plantio do café no Paraná, o governo do estado está acenando com um programa de estímulo aos agricultores, tanto para ampliar suas lavouras, como para plantar novas lavouras, mas também para ter equipamentos que permitam você produzir café de qualidade. Então, na nossa ótica, o Paraná nunca mais vai ser um campeão de quantidade, mas pode ser um campeão de qualidade. Legenda Adriana Zanotto